Fala aí galera, hoje eu vou fazer um review com algumas munições que eu comprei diferente para a carabina de 4,5. Eu comprei elas e vou fazer um review hoje atirando em algumas latinhas aqui cheia d'água. Todas elas estão com água. Eu atirei primeiro com o chumbinho, o último que vem nela, o Diabolo, em 5 e ela atravessou facilmente. Então eu resolvi colocar a água agora para ver se dificulta um pouco. O chumbinho que eu vou usar vai ser o Bolt, o NTK, o Impacto, o Stinger, o Velto e o Diabolo. Vou usar uma carabina F18 da CBC com a distância a 12 metros lá no local. Beleza? Eu vou atirar o primeiro aí, vai dar para vocês verem daqui. Um. Vamos lá. 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 É só pela primeira fase. Pela segunda, terceira, parou na terceira, ficou duas, e agora vamos ver o último, o mais vendido, o Diabolose. O Diabolose entrou no primeiro, na segunda, na terceira, e conseguiu dar uma amassadinha na quarta, então pessoal, no nosso desafio aqui, o campeão foi o NTK, o nosso cobreado foi o que teve a melhor penetração, conseguiu penetrar até a quinta lata com água, tá, e tá aqui dentro, tá, deixe seu like aí, deixe seu joinha, até o próximo aí, beleza pessoal, valeu.